Tchati, eu fazia quebra-passos, Hidra Titânica, Esterac. Merda! Eu devia ter flechado pra cá, velho. Papo reto. Correia, tia! Correia, tia! Ela tá sem poção. Bom, isso aqui é dive, chati. Que isso? Meu Deus, a Katarina achou que a Queen ia começar a tocar a torre, velho. Por isso que tentou virar nela. Viu, a gente só bloqueou a passagem da Katarina, chati. Queria assistência, só. Só bloqueou a passagem da Katarina. Não teve o que ela fazia, mano. Oh, Jukera. Queen, please. Mano, pro L&M que a gente tava, a gente não tava fazendo p*** nenhuma no jogo, cara. Tá faltando querer criar play, cara. Do lado da Lilia e do Bar, da minha opinião. Mas vambora. Os caras têm pressão no mid, têm pressão no top, velho. Tia, tá achando que tá contra quem? Ou tu entra com a Evelyn ou tu não entra. A Evelyn vai querer me engancar, chat. Ela tá sem mana. Eu não sei o que ela tá fazendo, não. Eu não sei o que ela tá fazendo. Eu acho que ela tá morta, se pá. Yep. Só dois porradão, mano. Sem auto-ataque reset, nada. Só plau, plau. 30 de farm atrás. 3 barricadas a 0. Dando emote. Ops. Não, você vai morrer. Cara, essa Queen é outro nível de gameplay. Lulu. Lulu. Ih, hi. Flash a Epp. Nice. Eu tava querendo que meu ar pegasse na venta também, chat. Ela vai virar em mim. Não, ela não tem mais dano pra virar, não. Ela precisava de negócio. Vish. 7 mid é isso, rapaziada. Pega a pressão no mid, tá ligado? Tenta entrar na jungle pra matar o jungler ou dar dive em alguém, mano. A gente tá lutando, bro. Nossa, que ult boa do NAR, velho. Que ult boa do NAR, mano. Top div. O que a Queen saiu pra esse lado, mano? Ah, vou morrer pra Evelyn. Eu tô sem esterar que a Evelyn vai chegar agora, eu acho. Ela tá aqui. Só quero esse dragão, velho. Só quero esse dragão. O time tá lutando. Bom sleep na Katarina. Bart tirou o sleep muito rápido. Mas eu acho que ainda é... Ainda é nice. Ainda é nice. Calma. Vamos deixar ela alterar. Se quiser, ultai só em mim, amigão. Se quiser, ultai só em mim, Narsão. Meu Deus da Vene. Mano, por que a gente não tá fazendo dragão, velho? Meu Deus da Lilia. Meu Deus. Meu Deus. Faz a p*** do drag, Fez. Eu sou muito burro. Que isso, moleque? Matamos. Bons ult, mano. Aqui ia dar os bons. Vai lá pra cá, chat. Oh. Na real não, a Evelyn saiu do bagulho. Esse é meu W. Deu W muito cedo? Se eu não dou W naquela hora, eu tomo o terceiro hit e morro sem dar o W, cara. Ai, meu time é pego no meio da jungle, cara. Cara, que que é isso, leque? Mentira esse jogo. Mentira esse jogo. Mentira do game. Papo reto. O único cara que quer jogar de jogo não quer jogar mais, mano. E Muciste em você e a Vitoria fazerem um coração com a mão. O invocador saiu do jogo. Corte-lhes o último suspiro. Temer. Já. É isso. É de Agodif, rapaziada. Isso aqui não é interessante pra mim, não, mano. Tá doidão, rapaz. Porque se não deu B, só deixar o Renex destunar a chat e a gente comba tudo. Simples assim, mano. Era pra dar B, velho. Tá de sacanagem, mano. Cara, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Ai, meu Deus do céu, velho. Eu faço coisa ruim, mas aí... Legal, flash. É engraçado, né, mano? Aí fica fácil mais, rapazadinho. Gente, por que que vocês estão aqui, velho? Cara, meu time amassou o time inimigo. Meu time amassou o time inimigo, chat. Vou pegar aqui que tem que defender, né, chat? Alguém tem que defender. Alguém tem que fazer o papel do bobo. Mas eu quero gastar tudo, velho. Porra, morreu, amigão. Vamos dançar aqui, hein, Patrícia. Cara, que jogo legal, velho. Deu tudo certo. Ninguém barulhou ninguém. Raro. Mas por causa de que não dá pra conversar, não? Cara, esses caras da botlane são... Muito inteligentes. Pô, forças aí, meu bom. Não sei o que você tá passando, tá ligado? Complicado. Mas só do jeito de força em um momento difícil, mano. Tudo de bom. É o papo. Mano, todo respeito aí, rapaziada. Mas eles não tinham ideia que eu tava na botlane. O Lucien era pra tá aqui no mid. Ele não viu eu matando o Jim e veio descendo. Ele já tava descendo antes. Eu quero mandar salve, amigão, seus safados. Eu vou vir pra cá e eu vou dar EK no menor. Assim que ele brotar, ó. Um. Vamos ver aqui. Vou ter que flechar, mano. O cara não quer morrer, não, chat. O cara não quer morrer, não, mano. Eu achei que eu ter dois itens e meio em 18 minutos de partida daria dano. Mas o cara falou que não. O Lucien tá dando dano. Ele tem ninja tab, chat. O problema é esse taricão. Agora passa, quem precisou. Ficou casado. Mata ele aí. Boa noite, juqueiro. Mais ou menos. Caractaric bom, mano. Feles? Feles não. Tô só olhando o meu time ali, cara. Amigão? Amigão? nhau, 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 nhau. Epa, se vin eu agony eo tulá. You've never seen me And I know what you want Repasse o viego tóxico e trauma You've never seen me